Mais da Tua Palavra, nós te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus, ó Deus, que nos dá acesso direto ao Pai, que nos dá, Senhor Jesus Cristo, a posição de filhos. E nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem operado, meu Deus, em cada um de nós. Meu Deus, a mudança da nossa vida, a transformação da nossa mente, nós te agradecemos, Senhor, por poder estar aqui nessa manhã, Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Espírito Santo, por mais essa oportunidade, ó Deus, de aprender mais, meu Deus, de Ti, da Tua Palavra, Senhor Jesus, dos Teus conselhos. Senhor, muito obrigada, Espírito Santo, que o Senhor nos leve, meu Deus e meu Pai, a uma comunhão, meu Deus e meu Pai maior. Meu Deus, uma intimidade maior nessa manhã, que a Tua Graça se manifeste nesse dia, ó Deus, em cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração. Senhor, estejam focados, estejam direcionados, concentrados na pessoa de Jesus Cristo, no Espírito Santo. Que estejamos aqui, Senhor, com um só objetivo, com uma só mente, em unidade, meu Deus, com o Senhor Jesus, com o nosso reverendo, meu Pai, a respeito de tudo aquilo que o Senhor quer trazer para cada um de nós. Que não venhamos, meu Deus, perder nada, meu Deus, mas que venhamos aproveitar cada momento, cada segundo na Tua presença. Cada momento, Espírito Santo, seja glorioso diante do Senhor nesse dia. Senhor, que o Senhor unja, que haja a Tua unção, que haja, meu Deus e meu Pai, o poder de Deus se manifestando, através de cada palestrante, através de cada momento, Espírito Santo, que o Teu poder se manifeste. Que a Tua glória, meu Deus, a Tua graça, a Tua bondade, Tua misericórdia, venha ser presente aqui nesse dia, Senhor Jesus, sobre cada um de nós, ó Deus. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus, e Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Agora você vai dar um abraço no irmão que está do seu lado, um bom dia! A gente vai dar um abraço no seu lado, um bom dia, 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 um bom dia. Um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia. Bom dia, então nós vamos continuar nesse ritmo de oração, como a Igreja de Atos dos Apóstolos. E como a Igreja Primitiva orava para o Espírito Santo dirigir, nós vamos orar agora para que a presença do Espírito Santo, ela venha conduzir esse dia, usando o nosso reverendo, ministrando a palavra, também nos corações, o Espírito Santo agindo, trazendo revelação, trazendo quebrantamento. Então nós vamos pedir agora a presença de Deus, nada é mais importante do que a presença dEle. Então vamos orar em nome de Jesus? Espírito Santo de Deus, nós queremos reconhecer a Tua presença maravilhosa, a Tua presença que rege a Igreja, o Senhor Jesus que está em nossos corações, pelo Espírito Santo. Nós intercedemos nessa manhã, como a Igreja Primitiva, meu Deus, pela presença do Senhor, a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, conduzindo o nosso reverendo nesse dia. conduz, meu Pai, o anjo da Igreja, o Teu Servo, Espírito Santo, derrama no coração do nosso líder espiritual, toda a revelação, meu Pai, do Senhor para a Igreja nesse dia. Que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, que seja o Senhor, meu Pai, trazendo nos nossos corações a revelação, Espírito Santo de Deus, revela nessa manhã a Tua vontade para a Igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, venha manifestar a Tua glória através do nosso reverendo e de todos aqueles que estarão cooperando com Ele na ministração da Palavra nesse dia. Meu Deus, nós oramos pelo transbordamento do Teu Espírito Santo no nosso reverendo em toda a Igreja. Meu Deus, seja novos convertidos, sejam crentes antigos, sejam pastores, sejam discípulos, obreiros, meu Pai. Meu Deus, toda a Igreja, assim como foi no Congresso, nós oramos, meu Pai, não abrimos mão da Tua presença, não abrimos mão do Espírito Santo de Deus, da total revelação do Senhor, do domínio do Teu Espírito Santo aqui, nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, venha, meu Pai, dominar os corações, os pensamentos. Meu Deus, venha impedir, meu Pai, qualquer ação maligna. Venha impedir qualquer distração, que o Teu Espírito Santo venha dominar as atenções, os nossos corações. Senhor, no nome de Jesus Cristo, como Moisés disse, que Ele não iria em frente sem a Tua presença. O nosso reverendo é dependente da Tua presença. Meu Deus, e Ele, meu Pai, estará aqui. Meu Deus, debaixo da Tua direção. E nós oramos, que Ele, meu Pai, fale pela Tua Palavra, que seja a boca de Deus falando a igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, concede uma unção gloriosa aqui nesse dia. Meu Deus, a unção do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, a unção da Tua presença, dominando a igreja. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Meu Deus, que haja manifestação dos frutos do Espírito, dos dons espirituais em toda a igreja. Espírito Santo de Deus, os nossos corações estão abertos para o Senhor. Então, meu Deus, faça a Tua vontade aqui nesse dia. Senhor, glorifica o Teu nome. Traz a revelação. Traz, meu Pai, a unção. E no nome de Jesus, conduz o nosso reverendo em todo o tempo, nas palestras. Meu Pai, nos intervalos. Meu Deus, em nome de Jesus, nos louvores. Que seja o Teu Espírito Santo, produzindo quebrantamento. Produzindo, meu Pai, nos corações a verdadeira adoração. Jesus, que o Senhor venha ser o centro das nossas atenções. Os nossos olhos estão postos em Ti, Jesus. Nós reconhecemos a Tua presença aqui nessa manhã. E nós queremos mais de Ti. Oh, Espírito de Deus, recebe nesse dia a nossa adoração. Meu Deus, em nome de Jesus, sinta-se à vontade no nosso meio. E fala pela Tua palavra. Usa o nosso reverendo. Usa, meu Pai, os pastores que estarão aqui cooperando. Meu Deus, os obreiros. Meu Deus, manifesta a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós não abrimos mão da Tua presença. E nós oramos, Senhor. Suplicamos pela presença, meu Pai, gloriosa do Teu Espírito Santo. Em toda a igreja. Aleluia. Vamos reconhecer a presença de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos continuar orando. E nós vamos clamar o Senhor pela proteção de Deus. A proteção do Senhor em todos os aspectos, em todos os âmbitos, em todos os lugares. Para cada um de nós que estamos aqui, que Deus guarde a nossa mente, o nosso coração. Que Deus venha nos proteger também de qualquer acidente, de qualquer distração. E também os nossos irmãos que ainda estão chegando. Vamos lembrar deles, pessoas que estão saindo da sua casa, estão a caminho. Então, que você vai orar para Deus que a palavra do Senhor se cumpra. A promessa do Senhor de proteção se cumpra na vida de cada um. Os anjos do Senhor estejam com cada um, protegendo e livrando. E guardando tudo aquilo que você lembrar. A parte estrutural da igreja. A parte física da igreja. A parte do som. A parte de iluminação. Que Deus venha guardar. Que saia tudo dentro do controle de Deus. E dentro da vontade do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos clamar a Ti, Jesus. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha proteger a Tua igreja. Nós não abrimos mão da Tua proteção. É a Tua promessa. Senhor, o Senhor é a nossa segurança. No Senhor está a nossa proteção. No Senhor está a nossa... Meu Deus e meu Pai, é a nossa segurança. Então, vem, meu Deus, guardar a Tua igreja. Protege o Teu povo. Livra-te de todo o mal, meu Pai. De todo e qualquer acidente, incidente. De tudo aquilo, meu Deus e meu Pai. Que fuja ao Teu controle. Meu Deus, que o Senhor venha livrar a Tua igreja, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor guarde a Tua igreja, Espírito Santo. De qualquer ataque maligno. Que o Senhor guarde a Tua igreja de qualquer acidente. De qualquer imprevisto. Senhor, livra-te de todo o mal, meu Pai. A Tua palavra nos garante a Tua proteção. O Senhor, meu Deus, é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, meu Pai. Em Ti estamos seguros. Meu Pai, nos esconde. Nos esconde, Espírito Santo, de todo o mal. Livra a Tua igreja, meu Pai. Livra cada um de qualquer distração. Não deixa que aconteça nenhum acidente. Nem no templo, nem fora do templo. Nem nas casas. Meu Pai, os nossos irmãos que estão a caminho. Meu Pai, guarda, meu Deus e meu Pai. De qualquer acidente de trânsito. Os motoristas da igreja, Senhor. Que sejam guardados. Senhor, dá ordem aos Teus anjos. Dá ordem aos Teus anjos que nos livrem. Que proteja o Teu povo. Espírito Santo de Deus. Livra de qualquer acidente. De qualquer enfermidade. De qualquer dor. De qualquer calamidade. De qualquer tragédia. Espírito Santo do Senhor. Que a Tua proteção a Deus esteja sobre o Teu povo. Que a Tua proteção, meu Pai. O Teu livramento, meu Deus. Livra-nos, Senhor Jesus, de qualquer mal. Livra de qualquer, meu Deus, seta de Satanás. Livra-nos, Senhor, guardando a nossa mente e o nosso coração aqui, ó Deus. Em todos os momentos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te clamamos. Protege as nossas crianças, ó Pai. Protege as crianças, meu Deus, que estão aqui nessa manhã. Protege os nossos filhos. Que o Teu poder se manifeste, Senhor Jesus. Que haja graça. Que haja misericórdia, Deus. A Tua misericórdia. Clamamos a Ti, Senhor Jesus Cristo. Que haja, Senhor Jesus, a manifestação da Tua bondade, Jesus. E a Tua promessa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos orar para que a vontade de Deus, ela se cumpra. Nesse seminário e nas nossas vidas também. Tudo que Deus tem para realizar nesse seminário. No propósito de realizações nesse ministério. E aqui também na igreja central. Então na vida de todos. E em todas as áreas de ação ministerial. Juventude, congregações familiares, líderes. Esse tema, formação, formando líderes ganhadores de almas. Então nós orarmos para que também Deus venha despertar nos corações novos líderes. Então que haja aqui nesse seminário o cumprimento dos designos de Deus. Amém? Então vamos orar para Deus cumprir os planos dEle nesse seminário. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai soberano. Meu Pai, conforme está em Romanos capítulo 12. Meu Deus, nós queremos que a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ela se cumpra, meu Pai, nesse seminário. Tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao coração do nosso reverendo. Senhor Jesus, esse tema, formando líderes ganhadores de almas. Senhor, toda palavra. Meu Deus, toda orientação. Toda revelação. Toda revelação. Tudo que virá através do púlpito, meu Pai. Através do Teu servo. Nós oramos. Cumpre os Teus desígnios em toda a igreja. Senhor, que cada um de nós. Meu Deus, abre os nossos corações. Abre os corações de todos, meu Pai. Que estarão aqui nesse dia. Senhor, para absorver 100% da revelação que será derramada. Tudo aquilo que o Senhor tem, meu Pai, a fazer. Todos os Teus propósitos. Todos os Teus desígnios. Assim como o Senhor realizou a Tua vontade na igreja, em Atos dos Apóstolos. Deus, realiza a Tua vontade nesse seminário. Senhor Jesus, para a vida dos pastores. Para a vida dos missionários. Para a vida dos dirigentes de congregação. Para os jovens, Senhor Jesus. Para os novos convertidos. Em todas as áreas de ação ministerial. Senhor, venha no nome de Jesus. Deus, cumprir o Teu propósito. Em o nome de Jesus. Meu Deus, venha no nome de Jesus. Falar aos corações. Tudo aquilo que o Senhor quer realizar. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Que os nossos corações. Eles venham ser cheios da Tua vontade. Meu Deus, que não seja nós, mas o Senhor. Que Cristo venha prevalecer nos corações. Que Cristo venha em nome de Jesus. Ser formado, Senhor Jesus, nos corações. Senhor, nós clamamos. Para que a Tua vontade seja feita. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, durante esse dia de hoje. Venha, meu Pai. Manifestar os Teus designos. Os Teus propósitos. As Tuas realizações. Senhor Jesus. Tudo que o Senhor tem para fazer. Faça, Senhor Jesus, na igreja. Faça, meu Pai, em nossas vidas. Através de nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos. Para que o Teu nome seja glorificado. Para que seja o Senhor Jesus. No centro, meu Pai. Das nossas vidas. Meu Deus, nós queremos fazer a Tua vontade. E nós oramos. Cumpre os Teus propósitos. Cumpre os Teus designos, Senhor Jesus. Nesse seminário. Durante todas as palestras. Meu Pai, cumpre os Teus designos. Em cada coração. Em cada vida. Meu Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora contra o diabo. Aquele que se opõe a tudo que é espiritual. E nós estamos no encontro espiritual. Para sair mais espiritual. Amém? Então, que Deus venha agora desbaratar. Desfazer. Jogar por terra. Toda e qualquer ação contra Satanás. Contra, né? Assim, tudo que o diabo tem planejado. Todos os planos dele sejam frustrados nessa manhã. Amém? Então, vamos orar. Pai querido. Em nome de Jesus. Nós queremos agora, meu Deus. Colocar diante do Senhor. Qualquer que seja a ação do diabo. Meu Deus. Que o Senhor venha desfazer, Espírito Santo. Que o Senhor venha frustrar. Meu Pai, nós desligamos. Desligamos. Desligamos como a igreja, Senhor. Toda e qualquer ação do diabo nessa manhã. Vai desfazendo. Meu Pai, tudo ou qualquer seta. Toda e qualquer mal. Em nome de Jesus. Meu Deus, diabo que age na mente. No coração. Dividindo, meu Deus. A atenção. Tentando, meu Deus. E meu Pai, tirar, meu Deus. O coração da pessoa de dentro da igreja. Que o Senhor venha agora, meu Deus. Destruir. Desfazer essa ação agora. Destrói, Jesus. Toda a ação do diabo contra o teu povo. O diabo que está tentando prender pessoas em casa. Não deixando vir para a igreja. Meu Deus, que o Senhor venha agora, Espírito Santo. Vai desfazendo. Vai queimando esse diabo agora. Vai queimando agora. Diabo, solta essas pessoas. Solta as almas. Em nome de Jesus. Nós te ordenamos. Como igreja do Senhor. No nome santo de Jesus. Solta as almas. Solta as pessoas. Em nome de Jesus. Vai embora, diabo. Vai embora agora com todo o teu mal. Vai embora agora com o teu sono. Vai embora agora com o teu cansaço. Vai embora agora com o teu desânimo. Em nome de Jesus, sai. Sai em nome de Jesus do nosso meio. Nós não te queremos aqui. Nós não te aceitamos. Em nome de Jesus, vai embora. Pega tudo que é teu e vai embora. Em nome de Jesus, sai. Toda a ação do diabo. Toda e qualquer ação do diabo. Nós, como a igreja do Senhor, queremos desligar agora. Queremos desligar agora toda a tua ação. Pega tudo que é teu em nome de Jesus. Todo o diabo maldito. Toda a ação maligna. Toda a ação maligna contra as pessoas que ainda estão vindo. Em nome de Jesus. Nós queremos agora. Espírito Santo, desfazer. Pelo poder do nome de Jesus. Todo e qualquer mal contra essas pessoas. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando agora toda amarração. Toda e qualquer amarração. Em nome de Jesus. Nós desfazemos agora. Em nome de Jesus. Todo o mal? Só. Em nome de Jesus. Só. Em nome de Jesus. Só. Agora sim, ó. Todo o mal? Só. Amém. Em nome de Jesus. Então, mais uma oração que nós vamos fazer. Que é primordial. Que é a oração pelas conversões. O tema é formando líderes ganhadores de almas. Então, nós vamos orar agora pelas almas. Amém? Que Deus, ele venha salvar almas já nesse dia. Hoje teremos o grande culto à noite. Então, que nesse dia aconteça aqui conversões espirituais. Almas que serão, que estarão aqui no próximo seminário de setembro. Almas que estarão aqui sendo grandes líderes também. Amém? Aí cada um de nós já colocamos no nosso coração. Que nós seremos esses ganhadores de almas. Para a glória de Deus. Amém? Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor enviou os discípulos. E o Senhor disse fazer discípulos por todas as nações. Nós oramos, Senhor Jesus, nessa manhã. Meu Deus, pelo crescimento da igreja. Meu Deus, pelas conversões espirituais. Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão da igreja estar aqui. Meu Deus, Senhor, o Espírito Santo de Deus. O testemunho pessoal de cada, meu Pai cristão. Senhor, nós oramos. Usa a nossa igreja. Usa as nossas vidas. Senhor, com poder. Com autoridade. Meu Deus, com a ousadia e tripidez. Senhor, no nome de Jesus Cristo. Já nesse dia de hoje. Nós oramos, meu Pai. Nessa reunião de hoje à noite. Por conversões espirituais. Por conversões, meu Pai, autênticas. Senhor Jesus. Assim como a conversão de Saulo. Meu Deus, conversões que sejam, meu Pai. Meu Deus, extraordinárias. Vidas que nasçam do Espírito. Vidas que abandonem, meu Pai. O mundo, o pecado. E venham, meu Pai, se dedicar ao reino de Deus. Senhor, nós oramos por conversões verdadeiras. Senhor Jesus, nós oramos por almas que se tornem, meu Pai. Líderes também. Líderes de reuniões familiares. Almas, Senhor Jesus, que se convertam. Meu Deus, nesse seminário. Nesse final de semana. E estarão aqui no próximo seminário de setembro. Oh, Espírito de Deus. Nós ligamos como igreja. Na terra e no céu. Conversões espirituais. Acrescenta, meu Pai, na igreja sede. E acrescenta também nas igrejas filiais. No Brasil e no mundo. Usa os pastores, missionários da igreja. Como testemunho, Senhor Jesus, no dia a dia. Meu Pai, em todos os ambientes, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós ligamos e concordamos. Aleluia. Vamos aplaudir ao Espírito Santo. Aleluia. Então vamos louvar o Senhor. Os guerreiros estão preparados? Então vamos cantar o ensino como guerreiros. Amém? Que não foge de nenhuma batalha. Cadê as paulas? Vamos lá. Bem forte. Como soldados do Senhor Jesus Cristo. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcança. E eu quero, eu quero estar com Cristo. Onde a luta se travar no lance imprevisto. Na frente me encontra até que eu possa ver na glória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me curuar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os ver com que valor combatem contra o mar. Onde a luta se travar no lance imprevisto. Na frente me encontra até que eu possa ver na glória. Se alegrando com a vitória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me curuar. Dá-te pressas, não vaciles. Hoje Deus te chama. Para vir e pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. E pelejar contra o que? E pelejar contra o que? E pelejar contra o que? Tocando, igreja. Eu quero estar com Cristo. Onde a luta se travar. Tocando, igreja. Onde a luta se travar. Onde a luta se travar. Onde a luta se travar. No lance imprevisto. Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai em coro Mais uma vez, eu quero Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance, aleluia Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai em coro Então levante as suas mãos Eu quero estar com Cristo Quem quer estar, irmãos? Aleluia Eu quero Eu quero Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai em coro Vamos aplaudir Então a gente só vamos receber nossa coroa Se continuarmos olhando em frente Aleluia É maior Quem tem Quem tem posto a mão no arado Não pode mais olhar Não pode mais olhar Espalha Espalha pelo chão Planta em tua terra Planta em tua terra Planta em tua terra Por que? Por que? Pois quem? Ao mestre Ao mestre Ao mestre deu a mão Trabalho certo e perto Então prega Então prega a palavra Ensina ao mestre Ensina ao mestre Que tem Quem tem posto a mão no arado Tem serviço Tem serviço Lança Lança a semente Lança a semente E espalha pelo chão Espalha pelo chão Planta em tua terra Planta em tua terra Faz do teu trabalho tua guerra Tempo de Tua mão Não pode mais Então vamos aplaudir o Senhor, vamos receber nosso reverendo Graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Graças a Deus É maravilhoso nós sabermos sem nenhuma dúvida Que nós pertencemos ao Senhor Que nós fomos adotados na família Mas o grande mistério é que vocês sabem perfeitamente Que alguém pode adotar uma criança Mas não pode lhe transmitir o que? Suas características, né? Que aquela criança vem de um De uma outra relação Mas nós não Ele faz algo em nós O Espírito Santo vem e introduz a sua natureza Daí nós passamos pela experiência do novo nascimento Glória a Deus Glórias e 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 glórias Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Santíssima Trindade Porque tudo que somos e tudo que temos Não foi obra De alguma coisa que Ele veio querer planejar, fazer depois É lindo quando você vê Jesus falar A glória que eu tive contigo antes Da fundação do mundo Mistério Mistério Então nós vamos pedir ao Senhor Que o Espírito Santo De Deus Tudo aquilo que é verdade Tudo aquilo que é essencial Iniciando Nessa manhã E indo até amanhã tarde Amanhã noite Que verdadeiramente E que E que E que Por que é que nós estamos precisando Nós estamos precisando Vivenciar internamente O que ouvimos sempre Só isso Então eu leio Que eu fui resgatado Da vã maneira de existir Caramba Eu leio Que estávamos debaixo Da influência Do príncipe deste mundo De Satã E eu já não estou mais Ele pode me tentar Mas não me dominar Então nós lemos Isso é verdade Não é? Lemos Que morrer Não nos assusta mais O cristão Vivenciando a plenitude Tanto faz Porque nada É mais excepcional Do que você Deixar o corpo Estar com Cristo Agora se não deixa O corpo Estar na terra É para viver Em função Do reino dele Então nós precisamos Abrir o nosso coração Reconhecer que quem está Presidindo aqui É o Espírito Santo Eu comentei ontem Com várias pessoas Eu me sinto confortável Porque eu Verdadeiramente Não me sinto Dirigente Mas me sinto Alguém dirigido E assistente Que transmite Orientação Então nós precisamos Estar aqui Dizendo assim Senhor Pertenço a ti Bendize-me a minha alma Tudo que há em mim Bendiga ao Senhor O Senhor Já fez tanto E agora Dispõe da minha vida Tudo que vocês vão ouvir De hoje para amanhã Quem tem ouvidos Ouça Né E nós vamos ouvindo Ou também Estamos todos Ouvindo e ouvindo É para a gente Sair daqui E dizer o seguinte Eu não mando mais Eu obedeço Não vou fazer algo Para Deus Calculado Não Primeiro isso Primeiro isso Primeiro isso Meu tempo isso Meu dinheiro isso Nada disso Ele é Senhor E ele já fez Agora eu tenho que Colocar a vida Sob o altar Para que ele dê o que O rumo Então vamos ouvir E dizer Olha Eu vou sair daqui Um escravo feliz Eu vou sair daqui Sabe o que é o escravo feliz? Vai Não Eu quero ficar contigo Vai No antigo testamento Tinha isso Não tinha? Mas se ele quiser ficar contigo Nós somos aqueles Que está tão bom Né Quer dizer Certamente O Eliezer Né Que bom estar com Abraão Né Agora se era bom Estar com Abraão Imagine estar com Jesus Paz Mesmo irmãos e amados Irmãos Mas as consequências Das nossas mazelas É que realmente Não se acredita Como tem que se acreditar No que se ouve Da palavra Ou se lê da palavra Também não se entrega Como tem que se entregar Digamos A catedral É nossa catedral Isso é questão de ontem Temos que fazer Não é problema só do pastor Não A missão mundial Vamos comprar Uma casa funcional Vamos comprar É coisa pra Jesus Pra que o pastor O ministro Esteja lá Enfim Sabe É o reino O reino O reino O reino O reino E Deus Deus nos uniu Nos reuniu aqui Justamente Entende Para um chamamento Um chamamento Para um Um momento Extraordinário Que você E a igreja Vão decidir Se vocês querem Isso Ou não Certamente Certamente Aqueles que Se renderem Daqui a anos Alguns anos Né Em poucos anos Já vai se notar Uma diferença Muito grande Na sua vida E também No trabalho Que você estiver Fazendo Entende Então decida Ouvir E ouvir E ouvir Pode ser Que você Vai recordar Vai prestar Mais atenção De alguma coisa Que você ouviu Não prestou bem atenção Entende Mas não deixe cair Do lado Tem que entrar Lá no fundo Da sua alma Amém Eu pertenço Ao Senhor Diga comigo Eu pertenço Ao Senhor E a vida Que vivo Agora Vivo Para Ele Não Vivo Para mim Mesmo Diga comigo Não Vivo Para Para mim Mesmo Amém É o tom Não Não vivo Para Não vivo Para mim Ananias Pode sentar Senta por aqui Ananias Eu tinha uma agenda Eu mando na sua agenda Quem já ouviu falar No Ananias Quem já ouviu falar No Ananias Quem já ouviu falar No Ananias O cara estava Se escondendo De um cara Chamado Saulo Ele era fariseu Estava perseguindo A igreja Jesus então Entra e muda A agenda dele E dando uma grande Notícia Uma grande missão Olha só Quem já leu Isso aí Quem já leu Isso aí As igrejas Estavam Atemorizadas Cuidadosas Estavam cuidadosas Estavam ou não estavam Gente Olha só Para um pouquinho aqui Tem aqui um dos nossos pastores Pastoras Missionários Tem ou não tem Imagine que você está lá em Jerusalém E você ouve dizer Gente Olha para cá Vamos para cá Olha para cá Pastor Miranda Agora a gente até ri Acho engraçado Ele também é meio cômico Ele já deu um sorriso ali Pastor Miranda Foi preso Julgado E sabe o que aconteceu? Fuzilado Esfaqueado Ou apedrejado Como é que você estaria? Isso aconteceu na igreja primitiva Um homem santo Pregador Cheio do Espírito Santo Usado para fazer milagres O nome dele Estevão É preso Caluniado Condenado A morte Todo mundo já sabe Que ele não teme a morte Porque o camarada era rendido Então olha para quem está falando Se você se render ao Senhor Tanto faz Se você se render ao Senhor Tanto faz Tanto faz Você quer estar aqui Olha para cá Quem é crente mesmo Você quer estar aqui Enquanto Deus quer Para cumprir o propósito Mas Se acabou o tempo Que você mais quer o que? Os crentes de hoje Pensam assim Mentalidade cristã Hoje é essa Não está sendo Estamos desviados Correto? E líder desviado É um problema É ou não é? É ou não é gente? Mas imagina a notícia O Miranda foi Apedrejado Contam que foi uma coisa Excepcional Do ponto de vista De que ele foi para Glória E Jesus O Senhor Jesus Que ressuscitou Jesus que ressuscitou Jesus que ressuscitou Né? E voltou para a glória Apareceu Porque só pode aparecer Jesus Porque ressuscitou Maria não pode aparecer Pedro não pode aparecer Outros não podem aparecer Só pode aparecer Quem venceu a morte E quem venceu a morte Foi Jesus de Nazaré E a descrição É que ele está Em glória Olha para o irmão A descrição é que ele está Em glória A descrição é que ele está Em glória Não está de mãos Amarradas não Barack Obama Está de mãos Amarradas Não pode interferir Na Síria O Putin De mão amarrada Todo mundo De mão amarrada Mas o meu E o seu Jesus Ele está Em glória O nosso Jesus Está em glória Pode louvar E entra no clima Aí os irmãos Começam a contar Entre eles E o que é que ele falou lá O que foi que Não Estevam disse Que estava vindo ele Em pé Mas em pé Por que Lá não diz antes Que ele subiu ao céu E assentou-se à direita De Deus É porque ele reverencia Os remidos Que ele derramou Sangue Quando o remido Está para partir Ele se levanta Para receber Na glória 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 Quem quer adorar Esse senhor Nessa manhã Mas não disseram Por aí Que manda Pedro Manda Não Não é ele mesmo Que coisa maravilhosa Mas e aí Não Mas lá também Tinha um tal De Saulo E o Saulo Consentiu E outra coisa Avisa a galera aí Que o cara Pegou a autorização Ele parece que gosta De ver sangue De cristão Rolar Sangue de crente Ele odeia Esse Jesus E ele pegou Ele está vindo Por aí E aí Espalha a notícia Em Judas Que mora Na rua Chamada direita Espalha a notícia Para aquela turma Toda em Jerusalém Todo mundo Eles não Eles Então Imagina a situação Hoje O Miranda Foi E aí Aí hoje Tem um negócio Será que tem gente Que ia Não vou sair Logo da igreja Vou deixar a igreja Logo Porque o negócio Irmão Eu quero prevenir A você Nós vamos caminhar Para um negócio desse Pode saber Que a igreja Vai ser purificada Os vendilhões Do templo Não vão aguentar Os hipócritas Não vão aguentar Os falsos Não vão aguentar Mas Deus Sempre preparou Um remanescente Que vai dizer Eis-me aqui Senhor Não importa O que aconteça Glória a Deus E aí Nós vamos Observar o que Todo mundo aqui Já leu a Bíblia Sabe do que eu estou falando Não é Quando o Saulo Está indo O que acontece Jesus Ele mesmo Aparece Esplandece Mais forte Do que o Sol Derruba O sujeito E aquele homem Que ia Numa direção Aquele homem Que baseava A sua relação Com Deus Nas obras Na religião Agora ele se vê Miserável E ele tem E ele tem Uma revelação De Jesus Que muda Radicalmente A sua vida Mas as pessoas Estão se escondendo Lembra de Ananias Lembra O camarada Quando se converte Agora ele não Manda mais nada Ele agora Pergunta Uma das coisas Mais tristes Hoje São os crentes Mandando de Jesus Né Nós precisamos Melhorar isso Nós temos que Perguntar O que quer Senhor Que eu faça Quer que eu faça O que Olha para o irmão Que está ao teu lado O líder Que vai fazer Diferença É o líder Que não escolhe O lugar É Jesus Que escolhe É o líder Que não impõe Sua vontade Mas ele vai Perguntar ao Senhor De coração Quantos Aqui tem Vivem uma vida De que pergunta Ao Senhor E se o Senhor Falar vai obedecer Levante a mão Levante a mão Glória a Deus Você vai ouvir Muita coisa De hoje para amanhã Até o final Tá Vai ouvir Mas o que acontece Com Ananias Para a gente fechar Esse pacote aqui Esse inicial O que acontece Com Ananias Ele está com a mente Pensando Que o cara Está vindo por aí Mas Jesus Já tinha resolvido O problema Amém Você sabia Que tem coisas Que para nós Ainda é um problema Para nós Ainda É um gigante Mas se você Subir um pouco As regiões celestiais De cima para baixo Ele já é um gigante Caído Que o Senhor Já derrubou Se você Não é Você imagine Ananias Estava vivendo Um trauma Quando Deus Já tinha Removido A causa Do trauma E ele Fala Você vai fazer Isso Ananias Você vai Vai fazer Isso assim Assim E Ananias Ele quer então Informar o Senhor Atrasado Senhor Mas tudo bem Olha O Senhor tem a misericórdia De nós Porque esse camarada Estava lá na hora de Estevão Não fez nada E ele fala De Deus, de Abraão De Isaac e de Jacó Como é que o cara O cara fala de Deus, de Abraão De Isaac e de Jacó Mas faz um negócio daquele Outra coisa Senhor Ele está atrás da gente Aí o Senhor falou Rapaz Você está atrasado Sabe o que ele está fazendo agora? Você não sabe Mas eu sei Você não sabe Mas eu sei Uma das maravilhas de Deus É que nós Estamos vendo aqui Mas ele está vendo O mundo inteiro Ele está vendo Todas as pessoas Ele está vendo Todas as coisas Imagina Ele simultaneamente Viu tudo Ananias via Saulo Perseguindo Jesus Falou Não, ele está Orando E eu vou te dizer Onde que ele está Eu vou te dizer Vai lá na casa Do teu irmão Na casa do Judas É, na casa do irmão Judas Aí ele vai lá Aí muda tudo Que coisa maravilhosa Mas o ponto aqui Fundamental Hoje precisamos Restaurar Entre nós Líderes Que tem Um coração De servos Voluntário Chega Dessa Dessa Turma Que Não tem Coração Voluntário No nosso Meio Chega Dessa Turma Que não tem Coração Voluntário Chega Dessa Turma Que não vê Não vê Que a glória É maior Do que o sacrifício Chega Dessa Turma Que supervaloriza O preço E esquece Que o preço Maior Foi o preço Pago Pelo sangue De Jesus Ninguém pagou Preço maior Do que Jesus Para nós Sermos salvos Precisamos Disso Chega Dessa Turma Que trata A igreja Como uma Coisa Que se usa E se descarta Dentro da sua Conveniência Estamos preparados Para começar Pastor Celso Com 12 Com 12 Jesus começou Com 12 Ah vai parar A congregação Para E daí O que não pode parar O Espírito Santo O resto pode parar Ah porque não tem Tem o Espírito Santo Renova tudo Começa tudo Novamente Aliás o nosso Deus É o especialista Em começar O diabo vai Derruba Adão O que é que Deus faz Irmão Ninguém pode parar O plano que Deus tem Olha nos olhos Ninguém pode parar Algo que Deus tem Adão caiu Vai parar Deus tem um plano Tem ou não tem? Tem ou não tem gente? Aí ele chama quem? Quem? Noé A terra fica contaminada Ele vai passar o rodo Vai começar tudo com quem? Com Noé Mas vai começar do jeito dele Olha para o pastor Que está aí do teu lado Pode olhar para a pastora Que está aqui do teu lado Você lá na igreja Que você está Lá na igreja filial Que você está O Espírito Santo Vai te usar Para fazer reforma lá Amém? Olha para cá Olha para cá Não tenha receio De fazer mudanças espirituais Sabe por quê Irmão? Sabe por quê? Olha para cá Irmão Olha para cá Nós Estamos fazendo Um autoexame Porque queremos Uma igreja melhor E uma igreja melhor Tem que ter gente Líderes Com qualidade Eu queria que os líderes aqui Se examinassem A luz Do critério Da igreja primitiva A igreja começa a crescer Ali em Atos Quem já leu Atos? Eu não vou nem ler Porque vocês já sabem, né? Todo mundo sabe Começou a crescer E daqui Teve a necessidade De colocar o quê? Alguns homens Para quê? Para administrar Aquela situação social Sim ou não? Caramba, e agora? Quem é que vai entrar? Olha só Olha só Quem é que vai entrar? Quem lembra do texto sagrado Para falar de cor? Quem entra? Homens Que tivesse o quê? Boa reputação Bom testemunho de todos E fossem cheios do Espírito Santo Aqui Me ouvindo Tem gente que já caiu Pode voltar Se Abaixar O O facho E o ego Senão não volta mais Estou avisando Estou transmitindo Pensando que eu estou brincando Vou repetir Vamos analisar rapidamente Vamos analisar rapidamente Boa reputação O que significa Boa reputação? Pastor Celso Vamos lá Já entramos direto no curso Vai lá Boa reputação Significa o quê? Uma pessoa que é Vista Por todos Como alguém confiável Alguém De bom caráter De boa índole Alguém que não tem mancha No seu currículo Cadê os líderes que estão aqui? Faz o exame Se você passaria lá Bom testemunho De todos Uma outra pessoa Comenta rápido aqui Nós já estamos nele Já entramos nele Vamos lá Estou eletro Vamos lá Bom testemunho Pastor Evandro Essa pessoa teria o testemunho De todas as outras Que é cristão de verdade Que é a pessoa Realmente que faz a vontade de Deus Que é a pessoa que dá testemunho Que reflete Cristo Muito bem Onde é que nós temos que começar A fazer esse exame? Na família Você vai ser líder? É bom marido? É boa esposa? É bom filho? É bom filho? Não Não respeita Chega atrasado Não pode ser líder Eu sei que tem gente aqui Que vai se converter agora Mas O que é que eu posso fazer? Eu tenho um manual Que é a palavra Eu tenho O supremo Presidente Que é o Espírito Santo Contrafato Não existe argumento Não queremos ser Como a igreja do lado A igreja de lá A igreja da mídia A igreja de lá Queremos ser a igreja de Jerusalém E melhor do que ela Porque é a igreja da última hora É a igreja que vai fazer A recepção do rei Dos reis E senhor dos senhores Que está às portas E aí? O que é que nós queremos ser? Mas ainda não entrei Que deveriam ser cheios do Espírito Santo E aí? Líderes Vamos lá Líderes em qualquer parte Aí Analisa aí Você é cheio do Espírito Santo? Claro que você já ouviu Já leu Todo mundo aqui Está doutor Em ouvir O nosso problema Não é ouvir O nosso problema Qual é? É parar de resistir O Espírito Santo É parar Aliás Estevam diante Do Sinédrio Ele pregou Uma mensagem Muito expositiva Não foi? Ele dá um banho Dá ou não dá? Aí ele fala assim Por que vocês sempre Resistem ao Espírito Santo? Aqui tem gente Que tem resistido Ao Espírito Santo E gente Que resiste Ao Espírito Santo Não pode Estar Em função De liderança Seja na música Seja na coreografia Seja em qualquer lugar Ou está cheio Do Espírito Santo Ou dançou Aqui no nosso ministério Chegou um outro tempo Aqui na nossa igreja Gente Esse negócio De gente Que faz birrinha E vai fazer No outro canto Aqui não Ou está cheio Do Espírito Santo Ou já era Quem está entendendo? Porque nós queremos Ser uma igreja Diferente Não é igreja igual Quem está entendendo? Diga bem Olha aí Para quem Está do outro lado Fala assim E aí irmão E aí? Vamos lá, pastor Celso Boa reputação, ele já falou Não é isso? Uma boa reputa Gente que pega dinheiro emprestado e não paga Sai do cargo logo Eu queria até pedir para algumas pessoas Não precisar a gente tirar Pede para sair E continua fazendo as falcatruas lá fora Quem está entendendo? Fala assim, dinheiro emprestado e não paga Cheque Não vou falar mais de cheque Você já sabe das coisas de cheque, né? Quem está entendendo? Diga a mim Não honra a palavra Meu Deus do céu Por que nós não estamos conseguindo trazer alma? Porque as pessoas não veem Jesus e muita gente É ou não é gente? Olha aí para o irmão que está do lado Se vai continuar fazendo o curso até o final Se faz até o final Pode haver esperança Mas se não Quem está entendendo, diga a mim, gente Irmão, a coisa é muito linda Tudo bem, pastor Celso Gerente regional do Santander Para ocupar a função de gerente naquele banco Tem que ter Tem critérios? Tem Tem que preencher requisitos? Tem que preencher Sem requisitos, entra? Não entra Não entra Tem uma série de etapas e de exigências que você tem que cumprir E na igreja do Senhor, para liderar? Muito mais, né? Porque a obra é muito mais gloriosa Agora é interessante, irmão Nós somos muito mal Com o nosso Deus Porque ele Para preencher Olha só, hein? A nossa superficialidade E leviandade E a nossa falta de percepção Da graça de Deus Porque o pastor Para preencher Este requisito No mundo secular Quer dizer, quando eu digo pastor Eu digo qualquer outra pessoa Que estivesse lá Depende muito de quem? Do esforço dele Sim ou não? Sim ou não? Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo? Aí eu vou tirar aqui o pastor Porque ele até Tem uma colher de chá Como ele creu em Jesus com 15 anos E foi batizado do Espírito Santo Ele tem algo que os outros não tem lá Mas vou Quem está entendendo? Diga amém Mas qualquer pessoa no mundo natural Depende de quem? Dele mesmo Sim ou não? Sim ou não? Agora, olha como é que nós somos maus Tudo que Deus Nos manda fazer Primeiro ele nos transforma E ele nos dá A capacidade Então se alguém não é É muito mal Porque Deus É que nos dá A capacidade Quando se usa Cheio do Espírito Santo Quer dizer Para fazer O que Deus quer Que você faça Se você se rende A Jesus E é cheio do Espírito Santo Quem manifesta O fruto do Espírito? Hein? Quem manifesta Pastor O fruto do Espírito na gente? O Espírito Santo Ah, mas esse irmão é amoroso Ah, mas esse irmão É manso Olha, controlado Resistiu a pressão Né? Caramba Passando por essa tribulação Por essa aprovação Está contente De onde vem isso, irmão? De onde vem isso? Da pessoa de quem? Do Espírito Santo Então se a gente Não serve bem Deus tem razão Quando ele se dirige As igrejas As igrejas Lá do Apocalipse E aí surge lá Um Jesus Cristo brabo, né? É ou não é, gente? Surge lá um Jesus Que diz que vai prostrar Que vai fazer Que vai matar Quem já viu Esse Jesus na Bíblia? E é o glorioso, hein? Hein? E é o glori E é o glorioso Irmão, vamos parar de ruindade Vamos parar de maldade, irmão Vamos parar de Vamos parar de Não dá pra fazer isso Não dá pra fazer isso Não dá pra fazer aquilo Está chovendo Está longe A família não ajuda Né? Vamos 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 ser Experimentar uma conversão genuína Porque ele nos deu a salvação Ele nos dá a graça Ele nos dá a habilidade Olha assim O que você é Foi ele que te tornou E o que E o que você faz É ele que te capacita Se você nunca entendeu isso Você pode entender agora Olha assim Pra quem está ao outro lado E pergunta O que é que o Senhor está falando com você? O que é que o Senhor está falando? Conversa com três pessoas O Senhor já falou alguma coisa com você agora? O que é que o Senhor está falando com você? O Senhor está falando com você Pode falar isso aqui Fala isso aqui Estava falando com o reverendo Perguntando o que Estou conversando com o pastor Enoque É que isso nos leva a refletir Que nós temos que viver em função do reino de Deus Se eu me pareço com Jesus Eu tenho que falar como Jesus Eu tenho que andar como Jesus Eu tenho que pensar como Jesus Se eu não estou dessa maneira A carne me domina Minha vontade me domina E a nossa vontade não pode nos dominar Se nós nascemos de novo E temos uma nova vida Eu tenho que viver em função do reino de Deus Eu tenho que estar em função do reino de Deus Senão o modelo que eu estou seguindo Não é o que o reverendo está pregando Não é o modelo da igreja primitiva Você vê que Jesus dá o exemplo E tem Pedro, Tiago Eles vão na mesma linha Então nós não podemos ser diferente deles A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo E a gente agradecer ao nosso Deus Que tem dirigido o nosso reverendo E é uma grande oportunidade que nós estamos tendo Somos a igreja da última hora De repente a igreja que vai encontrar com o Senhor Jesus No seu segundo advento E a gente vê tudo de ruim neste mundo crescendo E de fato a gente está vivendo um momento muito oportuno Da gente se identificar cada vez mais Com o nosso Senhor Jesus Cristo E com aqueles que amaram fortemente O nosso Senhor Jesus Cristo Os apóstolos A igreja primitiva no primeiro momento Ali em Atos dos Apóstolos Então a gente vê esse clamor do Espírito Santo No coração do nosso reverendo Não somente o clamor Mas a ação do Espírito Santo Eu vejo que nós estamos aqui É o Espírito Santo agindo E eu tenho certeza que É uma salvação dentro da salvação Que nós já recebemos de Deus Senhor Então olha para quem está ao teu lado E fala assim Se você estivesse em Jerusalém Para ocupar Uma função na igreja Você passaria pelos critérios? Bom, ali Nós sabemos que é o diacomato E o diacomato Lança para nós A luz A respeito de uma grande verdade Que deve caracterizar Quem vai ocupar uma função É não ser senhor É ser servo Não é? Um líder Fala assim Um líder É alguém Dotado De uma disposição Voluntária Para servir Para o que? Não ser servido Mas Servir E o nosso maior modelo E exemplo É o próprio filho de Deus Que disse Que o filho do homem Não veio para Ser servido Mas para Servir Então Pode ser coreografia Pode ser ali Pode ser na porta Pode ser na cantina Pode ser Em setor administrativo Pode ser o que for Não é? Precisamos Reavaliar Se somos pessoas que servem Eu gosto muito Da expressão bíblica Servo de Deus Servo da igreja Servo Das pessoas Que Deus Nos confia Para cuidar Não é? Isso aqui nós estamos só introduzindo Só entrando assim Nem eu planejei que ia entrar assim O plano de entrar era de outra forma Aqui Estou aqui com Mas vai vir Vai virar aqui a outra parte Mas essa parte aqui Eu creio que É uma parte Para a gente Realmente Recordar Eu sei que vocês conhecem a bíblia Somos uma igreja da bíblia Não precisa nem abrir Nem ler Porque eu estou falando assim Movido pelo espírito E todo mundo daqui a pouco Vem Está em parte tal Está na parte Isso aqui está em Atos Isso aqui está em Lucas 19 Eu falei Está ali Está ali Está tudo ali Está tudo aí É bíblia para lá É bíblia para cá Mas fala comigo assim Olha nos olhos De quem está ao seu lado A gente tem que passar hoje E falar O critério Da igreja Do novo testamento Glória a Deus Agora Irmãos Já que eu estou nessa linha Deixa eu só andar mais um pouquinho Todo mundo sabe o que é ser cheio do Espírito Santo Todo mundo sabe como é que se fica cheio do Espírito Santo Todo mundo já sabe Sabe ou não sabe Agora todo mundo sabe como é que se mantém cheio do Espírito Santo Hã? Como se mantém cheio do Espírito Santo Qual é uma chave para se manter cheio do Espírito Santo? Ser humilde Humilde significa que você Sempre dependerá dele Ele em qualquer momento Pastor Celso Responsabilidade De ministrar Servir Nós temos aqui Tido aqui Coisas tremendas aqui gente Coisas tremendas Que o Espírito Santo tem trabalhado muito Na área do casamento Né? Então Tivemos aí O último curso aí né pastor A sala cheia Tivemos pessoas que pegaram o avião lá no sul Três mil e tantos reais E chegaram aqui Veio gente de Campina Veio gente de tudo De outros lugares né Quer dizer O pastor Celso Todo dia o que? Humilde Depende de quem? Do Espírito Santo E aí Aí flui Aí flui Né? É uma coisa que vai fluindo Porque a pessoa Então eu falo assim Pra você ser cheio do Espírito Se manter cheio do Espírito Santo Qual é o problema? Às vezes o líder Ou a pessoa está trabalhando na função Aí as coisas começam a acontecer Né? Aí Quer dizer O pastor Alex Foi lá pra Tramandaí Caramba Aí lá em Tramandaí Negócio Aí se converte Pai de santo Né? Aí não sei o que Ararararararara E aí Corre o risco Do pastor Alex Falar Caramba Eu sou o cara Porque eu cheguei aqui Nessa região E todo mundo está falando Aí dá vontade de contar ele não fala, ele vai dar aquela música besta é tu, besta é tu por quê? o que aconteceu aí eu pego meus amados irmãos e levo logo para outra parte bíblica para poder curar todo mundo eu quero saber dos irmãos quem foi que abriu aquele mar vermelho foi Deus ou Moisés? eu quero saber dos irmãos quem foi que derrubou aquela muralha de Jericó Josué eu quero saber dos irmãos quem já esteve lá em Israel estudou geografia bíblica aqui o pessoal está ficando doutor, graças a Deus sabe que aquelas águas vêm correndo da onde? as águas do Jordão elas descem ou sobem? descem da onde? vem da onde? e elas vêm naquela velocidade, não vem? vem ou não vem? aí Deus quer passar um espanador na memória do povo e Josué está dando uma tremenda porque o camarada vai substituir quem? um servo de Deus que Deus usou muito aí ele olha assim senhor não tinha outro não? não tinha outro não? porque Moisés tinha uma comunhão muito tremenda mas eu não tenho essa comunhão eu não tenho essa comunhão eu sou crente saí pra batalhar fui leal né? fui leal a ti fui leal a Moisés né? Moisés confiava em mim mas senhor aí o senhor fala assim quem executou aquelas coisas não foi Moisés fui eu e contigo não vai ser diferente porque como eu fui com Moisés eu vou ser com você aí o Josué respira peraí, peraí, peraí ah então foi através de mas não foi e na igreja às vezes as pessoas tem uma coisa que começa a acontecer capeta pra lá capeta pra cá curou ali, curou ali e a igreja está crescendo aí irmão cuidado pra não levantar o queixo porque senão tu dá uma queixada em você mesmo daqui a pouco que Deus sai um pouquinho assim aí você é pra você lembrar que não era você era ele aí Deus vai Deus vai encorajar quem? é Josué a Tami Josué, né? olha o negócio é o seguinte você está vendo aquelas águas lá do Jordão? vendo aquelas águias lá? elas estão descendo então chama os sacerdotes e quando eles não sei se eu estou muito sensível vocês estão sentindo que ele está aqui ele está aqui quando eles pisarem aquelas águas que estão correndo eu vou parar qual o trabalho de Moisés? qual o trabalho do homem de Deus? o que é que qualifica o homem de Deus? é rendição fé e obediência mais nada o executor é Deus se vocês não entendem isso vocês não usufruem de mais coisas de Deus na vida de vocês? porque aí pastor acontece exatamente como o Senhor fala né? ele vai fazer eles pisam não pisam? e as águas fazem o que? param elas param o povo atravessa aí eu posso imaginar eles atravessando assim né? solenemente né? e dizendo ah foi isso que aconteceu na nossa história lá atrás quando o faraó vinha perseguindo Deus falou para Moisés estender a vara olha qual o trabalho qual o meu trabalho qual o seu trabalho qual o nosso trabalho é crer e obedecer e é aí meu irmão eu preguei lá em Copacabana esses dias não foi? quem estava lá em Copacabana? a raiz de todo fracasso ou todo sucesso toda benção ou toda maldição todo né? entendendo? toda boa colheta ou mal colheta tem a ver em cada um de nós lidar com o Senhor e sua palavra ou tendo uma atitude de desobediência ou obediência todo homem ou mulher que você vê sendo bem sucedido é que ele ou ela lida com Deus de maneira reverente considerando quem ele é o que ele fez e a sua palavra eu queria que você olhasse para quem está do outro lado e falasse assim prepare-se seja humilde faça uma reciclagem para que Deus possa te abençoar em qualquer setor da igreja bem como lá fora no seu trabalho faça uma reciclagem e o que foi que aconteceu com Josué? ele viu que quem morreu foi Moisés e não Deus eu vou repetir quem morreu foi Moisés mas Deus não quem quer levantar a mão assim e celebrar o Senhor quem quer ficar de pé um pouquinho irmão quando eu olho aqui para a história do nosso ministério que Deus nos trouxe aqui para o Gramaxim Gramaxim um barrinho na terra que a galinha se esca para a frente o que a gente podia fazer aqui Pedrinho quando chegamos aqui Pedrinho até para comprar um sonzinho pegando um ônibus aqui indo lá na Casa Clarim só graça olha para o líder é uma reunião de líderes olha para o líder que está ao teu lado tudo o que acontece é o Senhor e a palavra entrou no teu coração e você se tornou uma pessoa que teme o Senhor você teme a Deus você quer seguir o Senhor de coração você não é perfeito como eu não sou nós não somos perfeitos graças a Deus mas nós somos sinceros amém e queremos melhorar queremos seguir em frente então fala assim tudo que tenha acontecido de bom é a boa mão de Deus é a boa mão de Deus e não pense olha os relatórios que eu tenho recebido do que Deus está fazendo aqui aqui está fazendo nas igrejas filiais a gente vê um toque de Deus não tem? se você chamar o pastor de tal lugar está ali o pastor levando pastora de tal lugar pastor de tal lugar todo mundo vai o pastor Miranda foi agora fazer o trabalho de bispo lá em lá em Santa Efigênia ele voltou doido de Santa Efigênia ele viu lá a graça de Deus ele viu lá Deus agindo ele viu lá como é que o Senhor está operando ele falou o que você me falou meu? o congresso se estendeu lá pessoas sendo curadas conversão batismo igreja cheia maravilhado vamos aplaudir ao Senhor glória a Deus eu estava falando do CPM aquele CPM que CPM acabou meia noite e aquela moça que veio lá do sul quando ela subiu a Dani ela falou assim ela usou uma palavra tipo assim uma infelicidade determinada uma força de expressão dela falou que queria que continuasse que obra do Espírito Santo é outra obra do Espírito Santo César Madureira está ali aproveitando esta rica oportunidade quem está lhe dando diga amém gente dê as mãos a alguém que está ao teu lado nós vamos orar e vamos fazer um intervalo pequeno para a gente então voltar né porque é muita coisa até amanhã gente né é muita coisa até amanhã vamos dizer critério básico ali foi o que boa reputação bom testemunho de todos e ser cheio do Espírito Santo o que significa isso pastor Celso ninguém do ponto de vista de Deus deve ocupar uma função se não tiver no mínimo essas três coisas agora é claro isso é ampliado quando você vai para a primeira Timóteo quando vai porque qual é olha só irmãos qual é a grande ênfase para si alguém ser qualificado para o serviço não é o talento natural tu danças ele dança eu não quero dançar essa dança é o caráter fala assim a ênfase bíblica é que quem vai liderar tem que ser uma pessoa de caráter para Deus é mais importante o que o fala comigo o ser do que o realizar porque falsos profetas vão realizar e depois vão para o inferno muitos naquele dia me dirão Senhor no teu nome expulsamos demônios no teu nome profetizamos no teu nome isso no teu nome aquilo no teu nome comprei fiz aconteceu no teu nome é mas ah você fez isso é teve gente que foi salvo foi salvo por causa do meu nome da minha graça da tua misericórdia mas não por causa de ti você se comportou mal ó vai ser vai ser companheiro do satã do anticristo daquela turma o pessoal está brincando com Deus hoje o pessoal interpreta algumas passagens erradas a seu favor né misericórdia graça sei lá o que mais o que e não lê a bíblia completa quem está entendendo diga amém gente qualquer dia nós vamos ter uma mensagem aqui forte sobre Jesus brabo onde é que Jesus aparece brabo andando no meio das igrejas livro de apocalipse vamos ler o livro de apocalipse não ele aparece brabo isso aqui está bom isso aqui não está bom isso aqui não está bom tem um contra ti que tá 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 e aquela mulher Jezabel tu tolera vou prostrar vou ué mas é cheio de amor fica a galera do amor não é só do amor entende mal o amor não entende que o amor também corrige que o amor pune né sim ou não mas é hora da gente melhorar a gente melhorar a gente tem que ser a igreja que o senhor idealizou olha eu não olho pra tv eu não olho pra direita eu não olho pra esquerda nunca olhei pra modismo sempre seguia a palavra e sempre viemos ao público pra dar a palavra vamos onde começou a nossa igreja Adriana Macena em Jerusalém em Jerusalém onde é que a igreja nasceu em Jerusalém tudo começou onde quando o Espírito Santo veio aí vem circulando né Jerusalém em Judéia Samaria e aí América depois quando a América foi descoberta é claro né depois chega de estar lidando você pensa que está lidando com peixe está lidando com cobra um sum você pensa que está lidando você entendeu você pensa que está lidando com uma ave está lidando com um corvo não tem jeito pastor Celso quer melhorar a igreja melhore a qualidade dos líderes essa é a palavra de ordem olha pra aqui quer melhorar a igreja melhore a qualidade dos líderes líder que tem que estar atrás dele não serve ele tem que se apresentar e dizer precisa de mim Jesus se apresentando a líder não serve não adianta aí sabe sabe qual é a confiança que eu tenho é que quando o que nós estamos fazendo é baseado não em nenhum aspecto subjetivo ou filosófico ou humano mas é baseado lá eu tenho a santíssima trindade me garantindo eu tenho ele garantindo que ele vela por aquilo que é sua palavra então quando eu estou falando de qualificação de líderes está lá escrito gente não leu quem não quis não prestou atenção quem não quis quem está entendendo diga mesmo é sim 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 fala assim quer melhorar a igreja melhore a qualidade dos líderes todos nós pastores quando chegamos damos oportunidade mas o tempo mas tem um tempo há um tempo há um tempo tem gente que aproveita tem gente que não aproveita amém isso é para vocês se alegrar porque a igreja vai ficar muito melhor líderes melhores igreja melhor amém senhor muito obrigado por esse primeiro momento e eu quero agradecer pela tua graça porque eu sei que é o senhor é o senhor quem faz isso é o senhor quem dirige isso é o senhor quem opera isso quem opera tanto o querer como o efetuar abraça aí três pessoas e diga assim lembra de Jesus rende-se a ele e você vai ser melhor para a glória de Deus